Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais um vídeo-aula. Nesse vídeo-aula nós vamos ver a regra número 13. Acompanhe comigo aí na sua tela a regra número 13. Interprete a passagem em harmonia com o seu contexto. Bem, gente, a explicação dessa regra é um pouquinho mais longa em relação às demais, porque nós temos aqui uma das regras mais básicas, uma das regras mais importantes de hemenêutica para a interpretação de todo o texto bíblico. Então nós vamos gastar um tempinho nela aí, ok? Bom, nós precisamos sempre respeitar o contexto. Sempre que interpretarmos qualquer versículo, nós precisamos do seu contexto. Nós não podemos interpretar nenhum versículo isoladamente. Como eu já disse em outro vídeo, não há espaço para preguiça na vida de um hermeneuta. Nós precisamos de dedicação. Se você quer ser um intérprete ou hermenêutica, precisa mesmo de dedicação, precisa ler, estudar. Qualquer versículo isolado é pretexto para a heresia. Eu já citei aqui que as grandes heresias, já citei em alguns vídeos aqui, as grandes heresias são pregadas partindo de um texto, de um versículo isolado. Então nós devemos tomar esse cuidado, devemos interpretar a passagem em harmonia com o seu contexto. É o que diz essa regra número 13. Então eu quero propor a você um exercício e eu espero que você se dedique e você o faça aplicando a regra número 13. Eu vou lhe passar um versículo e eu darei a você a interpretação dele. Ou melhor, eu vou fazer uma aplicação, dar uma aplicação minha a ele, né? E assim que eu der a minha aplicação, eu não sei se ela está certa ou se ela está errada, é você quem vai ajudar isso. Eu gostaria então que você desse um pause nesse vídeo e você buscasse à luz do contexto, você descobrisse se eu estou certo ou se eu estou equivocado. Ok? O versículo que eu quero propor a você está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Acompanhe comigo a leitura desse texto bíblico. Bem, gente, eu quero fazer uma aplicação desse texto e eu vou aguardar a sua resposta, né? Mais à frente eu vou lhe passar a resposta, ainda nesse vídeo eu vou lhe passar a resposta. Mas por enquanto, veja bem, a minha aplicação é o seguinte. Eu estou chegando numa igreja, estou chegando na minha igreja e eu sou responsável por abrir o culto nesse dia. Vou conduzir o culto hoje. E eu percebo que devido a alguns acontecimentos a igreja está meio vazia, né? Só apareceram quatro ou cinco pessoas. A igreja tem duzentas pessoas, trezentas pessoas, sei lá. Mas apareceram pouquíssimas pessoas. Então eu abro nesse texto de Mateus que eu li a você e digo assim, para a igreja, olhando para os irmãos, né? Tentando, digamos assim, contextualizar esse texto. Aí eu digo para eles o seguinte. Olha, meus irmãos, muitos irmãos não vieram até agora no culto. Mas não se preocupe, né? Nós vamos começar o culto porque a palavra do Senhor diz que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou ou eu estarei presente ali no meio deles. Observe que nós temos aqui só cinco pessoas, mas o Senhor está presente porque a palavra diz aonde estiverem dois ou três presentes em meu nome, eu estarei presente ali no meio deles. Então nós vamos começar esse culto porque o Senhor está presente. Essa é a aplicação. Então eu gostaria que você me julgasse nesse exato momento e você desse a sua posição com relação a esta minha aplicação. Minha aplicação, ela está em harmonia com o contexto ou ela está equivocada? Daqui a pouco eu posto a resposta para você, ok? Antes de eu lhe passar a resposta, eu gostaria de lhe falar algo. Quando nós estamos diante de um texto qualquer, nós devemos fazer algumas perguntas ao texto. Eu gostaria de propor a você quatro perguntinhas que você deve fazer ao texto que lhe ajudará muito para que você possa entender, dar sentido ao seu texto. As quatro perguntas são, primeiro, como essa passagem se relaciona com o material circunvizinho? Ou seja, como esse versículo que você está lendo se relaciona com os versículos anteriores e os versículos posteriores? Se for um capítulo, como esse capítulo se relaciona com os capítulos anteriores e com os capítulos posteriores? Há sempre uma conexão de um capítulo para o outro. Então, lembrando que os escritores, quando escreveram as escrituras, eles tinham um objetivo específico. Eles não escreveram assim aleatoriamente ou então escreveram charadas ou coisas do gênero, não. Eles escreveram cartas, escreveram coisas com objetivos que estão conectados um ao outro. Esses objetivos, eles não estão aleatórios. Há uma conexão entre um capítulo e outro. Então, você deve buscar como essa passagem se relaciona com o material circunvizinho, ok? O segundo é o seguinte, como se relaciona com o restante do livro? Pergunta importante, né? Como essa passagem que você está lendo se relaciona com o restante do livro? Como ela se relaciona com a intenção do autor ao propor este livro? Tá certo? A terceira pergunta é a seguinte, como se relaciona com a Bíblia como um todo? Como essa passagem que eu estou lendo, ela se relaciona com toda a escritura? E a quarta pergunta é, como se relaciona com a cultura e com o quadro de fundo, né? Ou pano de fundo, fundo histórico, né? Em que ela foi escrita. Estas quatro perguntas partem do próximo para o distante. Ou seja, primeiramente você pega o versículo e você vai olhar nos seus arredores. Você vai olhar no contexto imediato. Você vai olhar os versículos anteriores e os versículos posteriores. Depois você vai olhar os capítulos anteriores e os capítulos posteriores. E você vai ver como este texto se encaixa dentro desses capítulos, entendeu? Aí depois você vai pegar este versículo, a ideia que você tem deste versículo, e ver como isso se encaixa no livro em si. Se você está estudando Mateus, né? Você está lendo um versículo de Mateus, você tem que descobrir como este versículo se encaixa no contexto, na intenção de Mateus ao escrever o seu Evangelho. Depois você vai pegar essa aplicação, que você vai extrair desse versículo, e ver como isso se aplica em toda a escritura. Você deve fazer isso, pois tenha certeza que isso lhe ajudará muito. É muito importante nós entendermos que os escritores tiveram objetivos específicos ao escrever o seu livro ou a sua carta na Bíblia. Então nós devemos interpretar levando em consideração também o objetivo que levou o autor a escrever. Por exemplo, se nós pegarmos os quatro Evangelhos, nós descobriremos que Mateus escreveu o seu Evangelho aos judeus mostrando que Jesus era o Messias esperado. Então você vai perceber que constantemente Mateus cita profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, ele diz, ah, isso se aconteceu para se cumprir aquilo que foi dito por internet do profeta Isaías, ou isso aconteceu para se cumprir o que lhe foram dito através do profeta Jeremias. Então constantemente você vai observar Mateus citando profecias do Antigo Testamento, porque é interessante ao seu público ouvir que Jesus é o Messias que cumpriu as profecias. Então todos os capítulos, eles têm relação com esse objetivo, o Cristo, o Messias, sendo apresentado, Cristo do Antigo Testamento. É o Messias do Antigo Testamento, melhor dizendo. Agora Marcos, ele apresenta Jesus como um servo. É por essa razão, o livro de Marcos, ele é um livro curtinho, ele é um livro que não consta a genealogia, porque ninguém está interessado na genealogia de um servo. Perdão. Então Marcos, ele tem uma razão específica, ele apresenta Jesus como servo. Se nós observarmos o Evangelho de Lucas, ele já tinha um outro objetivo, ele queria apresentar Jesus como um homem perfeito, falar da humanidade desse Deus homem, porque Lucas estava escrevendo aos gregos que achavam que eram perfeitos, que achavam que eram os reis do gato, que eram os homens mais intelectuais, os melhores. Então Lucas, ele apresenta Jesus como o homem perfeito. E ele traça a genealogia de Jesus até Adão. Mateus não fez isso. Mateus começou lá em Abraão, pulou um monte de gente que veio antes de Abraão. Por quê? Porque o intuito de Mateus era apresentar Jesus como sendo da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi. Era isso que importava para ele. Agora, para Lucas, não importava se ele era descendente de Abraão ou de Davi, o que importa é que ele é o homem perfeito. E se nós observarmos o Evangelho de João, João já apresenta Jesus como sendo Deus, a encarnação do próprio Deus, o Filho de Deus, o Verbo encarnar. Então os escritores tinham em si objetivos particulares ao escreverem as cartas. Paulo, por exemplo, escrevendo aos coríntios, havia problemas ali que ele tinha que tratar. Então havia razões específicas para ele fazer isso. E você deve sempre buscar entender essas razões que estão ali, por detrás do livro. Isso lhe ajudará a você entender melhor. Vamos ver se você levou em conta este princípio, que é interpretar de acordo com o contexto, em harmonia com o contexto. E só para lembrar o texto de Mateus 18, 20, ele diz assim, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente ali no meio deles. Esse é o texto. E a minha aplicação foi a seguinte, olha, eu estou chegando na igreja, eu sou responsável por abrir o culto, vou conduzir o culto hoje, e eu percebo que devido a alguns acontecimentos, a igreja está vazia, aparecendo quatro ou cinco irmãos, é uma igreja grande, tem 200, 300 pessoas, mas pouquíssimas pessoas apareceram. Então abro o culto, eu leio esse texto e digo o seguinte, olha, meus irmãos, muitos irmãos não vieram ao culto até agora, mas não se preocupe, fique tranquilo, porque nós vamos começar o culto, porque a palavra do Senhor nos diz que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente ali no meio deles. Observem que nós temos cinco pessoas aqui, então o Senhor está presente, nós vamos começar um culto ao Senhor. Pois bem, eu quero dizer que essa aplicação está completamente equivocada, ela é indevida ao texto, porque o texto não quer dizer isso, o texto não diz isso. Imagine você estando em sua casa, orando, aí eu pergunto, Jesus então não está presente? Você precisa chamar mais duas ou três pessoas para que Jesus esteja presente? Será que é isso que o texto quer dizer? Não, absolutamente não. O texto não quer dizer isso, você pode, por exemplo, orar sozinho, ou você pode orar com centenas de pessoas, que o Senhor estará presente do mesmo jeito, porque Ele é, diz a Bíblia, onipresente, e Ele mesmo prometeu, eis que estou convosco todos os dias. Então a minha aplicação está incorreta. Então nós vamos entender este texto em conexão com o seu contexto. O texto está falando a respeito do pecado e ofensa de irmãos. O texto bíblico diz, lá no versículo 15, acompanhe comigo aí, se o teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Parece que este trecho que nós começamos a ler não faz nenhum sentido com relação ao versículo 20, que nós lemos antes. A conexão é que o texto inteiro está falando sobre a disciplina eclesiástica. Infelizmente, a maioria das igrejas, pelo menos que eu conheço, elas não sabem aplicar a disciplina bíblica. A disciplina que as pessoas têm aplicado em muitos lugares, por aí nas igrejas, não é uma disciplina bíblica. Na verdade, é mais uma penitência, assemelhante àquilo que acontece no catolicismo. Quando alguém é pego em pecado na igreja, por exemplo, um irmão lá que é do louvor, daí se descobre que ele está em pecado, e o que geralmente a turma faz aí? Coloca-se o irmão em disciplina. E a disciplina para ele, o que é? Você vai ficar seis meses sem você poder tocar na equipe do louvor, seis meses de banco, não é isso? Então, é uma penitência, que é imposta à pessoa. Ah, você vai ficar seis meses pagando essa penitência, até que você possa ser restaurado novamente. Isso não é uma disciplina bíblica, eu queria lhe dizer. Isso é apenas uma semelhança do romanismo, das penitências. Não é o mesmo que você mandar rezar três ave marias, não sei quanto, pai nosso, e por aí vai. Então, nós vamos aqui aproveitar, inclusive, para poder entender o texto corretamente, e aproveitar e entender o que é disciplina bíblica. O texto fala da verdadeira disciplina bíblica. Veja o versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Então, você descobriu que o irmão caiu em pecado, o que é que você deve fazer? Você pegar o telefone e ligar para o seu pastor? Então, não é o que o texto diz. O texto diz que o primeiro passo é eu ir e estar a sós com ele. Eu e ele só. Esse é o primeiro passo da disciplina. É conversar o erro a sós com o irmão. Mostrar para ele o seu erro. Aí nós vamos ver um outro caminho. O texto diz que se ele te ouviu, você ganhou o teu irmão. Então, o seu objetivo ao confrontar o pecado do seu irmão é exatamente ganhá-lo. É ganhar ele. Esse é o seu alvo. E uma vez que ele se arrependa, maravilha! Então, você alcançou o seu alvo, o seu objetivo. Acabou ali. Ficou a linha entre vocês dois. Você não precisa contar para ninguém. Você não precisa levar para a igreja. Acabou. Você conseguiu ajudar o seu irmão a não pecar mais. Mas o versículo 16, ele propõe uma outra abordagem, caso ele não te ouça. Olha o que diz. Se, porém, não te ouvir, vamos supor que você foi a sós com ele e ele não te ouviu. O que é que você faz? Toma ainda contigo uma ou duas testemunhas. Se ele não te ouvir, você leva uma ou duas testemunhas junto com você para poder confrontá-lo. Você já foi sozinho, não adiantou. Então, você vai confrontá-lo com mais testemunhas. Isso não significa que você foi lá uma única vez. Talvez você foi lá durante algum período, durante algum tempo, sozinho, confrontando, e você viu que não teve jeito. Então, você agora, você começa a levar testemunhas. E você vai confrontando ele com o objetivo de ganhá-lo. Sempre. e você foi com as testemunhas e ele ouviu você, significa que vocês ganharam o teu irmão. E acabou ali. Esse é o objetivo. Mas o texto segue dizendo, versículo 17, e se ele não os atender, dize-o à igreja. Só agora é levado para a igreja. Você foi a sós com uma testemunha e não deu certo. A pessoa não te ouviu. Você foi com duas ou três testemunhas, já depois de um tempo, e a pessoa também não te ouviu. Agora você apresenta a igreja. Olha, esse irmão aqui, ele está em pecado, ele está obstinado no seu erro, já está há um bom tempo nos seus pecados, está pecando deliberadamente, conscientemente, ele não se arrepende dos seus pecados, e ele, na verdade, ele não quer entender, ele não quer entender que ele está errado. Já foi tratado particularmente, já foi tratado também com duas ou três testemunhas, mas igreja, ele não ouviu, ele não quer ouvir. Então agora nós estamos apresentando o caso para vocês, para a igreja. O versículo 17, ele diz que, O último estágio da correção e da exortação é levar para a igreja. Mas se ele recusar a ouvir também a igreja, agora sim entra a disciplina eclesiástica, trate-o como um pagão ou publicano. O que significa tratar alguém como um pagão ou publicano? Bom, um judeu, ele não sentava a mesa de maneira nenhuma com alguém que fosse pagão ou com alguém que fosse um publicano. Um judeu, na verdade, ele não tinha comunhão, comunhão nenhuma com um pagão ou com um publicano. Os publicanos eram cobradores de impostos para o Império Romano, eles eram desprezados pelo povo. Por quê? Porque eles eram muito corruptos. Os impostos do Império Romano eram pesados e os publicanos, muitas vezes, eles cobravam quantias demais, pesadas, enriquecendo as custas da miséria do povo. E os judeus, então, eles não gostavam do domínio romano, da dominação romana, sentiam-se traídos pelos publicanos. Então, os publicanos, eles eram conhecidos como ladrões, avarentos, sem coração. E os judeus se recusavam a conviver com publicanos para não serem contaminados. Então, os judeus, eles odiavam os publicanos. E não havia qualquer comunhão entre publicanos e judeus. E Jesus diz, se eles não ouvirem vocês, se eles não ouvirem duas ou três testemunhas, se você levar diante da igreja e ele não ouvir a igreja, então, trate-o como um publicano. Aqui, a disciplina eclesiástica, ela é a exclusão. Significa que essa pessoa tem que ser excluída da igreja, tem que ser tratada como publicana. Talvez você esteja pensando, ah, mas isso é muito duro, poxa, é muito pesado, é uma condição muito dura. Pois é. Mas é o que as Escrituras mandam fazer. É o que Jesus mandou fazer. Não fui eu que não inventei esse versículo. Jesus mandou tratar como publicano e pagão alguém que se encontre nessa situação. Essa pessoa que foi excluída é como aquele dedinho podre, fétil, que está colocando em risco o pé, o restante do corpo. Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma vez que essa pessoa que um dia foi excluída da igreja, ela se arrepende, futuramente ela vem se arrepender, o que é que a gente faz? Nós ligamos ela ao corpo novamente. Uma vez que há arrependimento, ela deve ser restaurada ao corpo novamente. Então, essa exclusão, ela não é permanente, porque um pagão ou um publicano, ele pode se arrepender. Jesus comeu com um publicano que se arrependeu. Se lembra de Mateus? Então, essa exclusão, ela é temporária, até que essa pessoa, ela se arrependa, ou então, se ela não se arrepender, que seja permanente. Paulo, por exemplo, ele fez o mesmo lá em 1 Coríntios, capítulo 5, aplicando essa disciplina eclesiástica, quando ele pediu para excluir da igreja de Corinto, um rapaz que ele estava tendo relações sexuais com a própria mãe. Só que nesse caso, ele já excluiu o membro direto. Por quê? Porque existem casos de pecados que não tem como a gente seguir esse espaço, porque a pessoa está tão obstinada ali no erro, no pecado, que exige um amputamento urgente. Exige que se faça alguma coisa urgente para não contaminar os demais. Existem pecados que não dá tempo para a gente poder, você ir a sós, não dá tempo para você fazer esse processo todo que nós vemos aqui. A casa é necessária amputar o mais rápido possível, porque está colocando em risco o restante do corpo. Eu vou lhe dar um exemplo. Suponhamos aí que você está com câncer na tíbia. Aí o médico chega para você e diz assim, olha, ou você amputa a sua canela, a sua perna, ou então isso vai virar uma metástase, vai subir por todo o seu corpo. Então o que você vai fazer? Você vai amputar para que você não morra. É claro que você, se você tivesse jeito de você tratar, você trataria, porque você nunca mais vai ser a mesma coisa, você está optando por uma medida muito radical. mas você está escolhendo dos males, digamos assim, o menor. Para que você não morra, você entra aí com uma amputação. No caso desse rapaz, que foi excluído da igreja de Corinto, é bom frisar que Paulo diz que a imoralidade que estava acontecendo lá, que ele estava fazendo, era uma imoralidade que ocorria nem entre os pagãos de Corinto, era uma imoralidade terrível. E veja que nós sabemos muito bem como era a cidade de Corinto, entregue à prostituição, a uma imoralidade terrível. Então havia uma imoralidade na igreja que não havia entre os pagãos. Paulo diz, no versículo de número 4, quando a igreja estivesse reunida em nome do Senhor Jesus, olha, veja, semelhante ao princípio que nós aprendemos em Mateus, no capítulo 18, que diz que onde estiverem dois ou três lá reunidos em meu nome. Então veja que essa reunião em meu nome era com o objetivo de executar a exclusão. Paulo usa a mesma expressão aqui, é uma, digamos assim, é uma releitura. Mas em 2 Coríntios ele já diz lá para os irmãos cuidar dele, ele está mais calmo, fala, vamos puçar, mas vamos cuidar, enfim. Bem, vamos caminhar, porque logo chegamos ao texto que a gente quer, e tudo vai ficar mais claro, vai ficar mais claro do que Jesus quis dizer. Eu vou ler mais uma vez o versículo 17, acompanhe comigo, para nós nos conectarmos com o contexto, acompanhe comigo aí. E se ele não os atender, diz-o a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Agora olha na sequência aí o que disse Jesus, versículo 18. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Outro texto que também é muito mal usado por aí, né gente? Convenhamos. O que esse texto, ele está dizendo? Ligar quem? Desligar quem? Desligar o quê? É ligar e desligar pessoas. A pessoa foi tratada como pagão, então ela foi desligada do corpo, foi desligada da igreja. Então o texto, ele está se referindo a isso. Agora, o versículo 19, veja aí. em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós, olha aqui novamente, o número 2, lembra-se lá das duas testemunhas, lá do texto? Então, em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, e ele está falando de quê aqui, é só ler o contexto, que porventura pedirem, ser-me-á concedida por meu Pai que está nos céus. Por quê? Quer dizer, por essa razão, onde estiverem dois ou três, olha aí, dois ou três aqui de novo, as testemunhas, lá de cima, que apareceu, reunidos em meu nome, ali estou, no meio deles. Qual é o ensinamento de Jesus nesse texto, gente? Jesus está dizendo que quando houver alguém que não se arrependeu dos seus pecados, dos seus erros, alguém que foi corrigido, que foi instruído, que foi levado diante da congregação, e mesmo assim, essa pessoa não se arrependeu dos seus pecados, então ele está dizendo que essa pessoa, ela deve ser excluída. E quando isso acontecer, naquele dia da exclusão, é como se Jesus, o próprio Jesus, ele desse o seu aval. Porque, quando vocês se reunirem, onde estiverem dois ou três reunidos, para executar a disciplina, eu estou no meio de vocês. É como se Jesus estivesse dando o seu aval, olha, eu estou também disciplinando tal pessoa, que está em pecado por internet da igreja. Então, é isso que o texto significa, né? Ele não serve para você usar lá na oração, quando não vai muita gente, né? Nem naquele culto de estudo bíblico, que vai muito pouca gente, que as pessoas não querem participar do escuto bíblico, hoje em dia, as pessoas não querem muito participar de cultos de estudo da palavra, infelizmente. Então, não serve para você usar dessa maneira. O texto, ele trata da... perdão, o texto, ele trata da disciplina eclesiástica, né? Então, veja a grande importância dessa regra, né? Essa regra número 13, para que você possa entender corretamente um texto bíblico. Interprete a passagem em harmonia com o seu contexto. Isto. E aí